Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo como é que eu faço a minha caixa, como é que eu monto uma das caixas de isopor para estar plantando. Aí eu vou mostrar para vocês e também vou mostrar como que eu faço para uma terra, vamos dizer, uma terra vermelha ficar boa para estar usando aí nos seus vasos ou na sua caixa de isopor, que eu vou estar usando na minha caixa de isopor. A terra vermelha ela fica mais tratada e assim dá para usar melhor aí nos seus vasos. Então vamos lá para o vídeo, espero que vocês gostem. Olha pessoal, esse daqui é o tambor onde eu coloco as coisas, resto de folha da horta, coloco serragem e também terra que está muito ruim para usar aqui na horta. Aí eu coloco aqui, aí quando está mais ou menos cheio, eu viro esse tambor, mexo e coloco aqui de novo para ele poder ir virando um adubo, virando uma matéria orgânica. Então pessoal, aqui eu não coloco minhoca, mas por causa que o tambor fica ali, as minhocas saem do vaso e vão para o tambor. Aí fica cheio de minhoca nesse... Olha aqui a manta de bidipo que eu coloquei de um vaso, joguei o vaso inteiro. Olha só o tanto de minhoca. Olha a terra como já vai ficando pretinha, que vai misturando com as coisas da horta, folha velha, de couve, alface, essas coisas eu vou jogando no tambor. Ela vai virando matéria orgânica, aí a terra que era vermelha barrenta, ela vai ficando uma terra mais soltinha, com composto orgânico. Vai ficando uma terra boa para usar. Então pessoal, hoje eu vou estar montando essa caixa aqui, ela está novinha, está sem furos, que eu peguei lá na peixaria. Agora a gente vai estar fazendo os furos para poder drenar, para poder estar fazendo essa caixa aqui para a gente estar plantando. E eu vou estar usando aquela terra ali que eu acabei de tirar do tambor, porque ela já está bem pretinha. Ela está bem soltinha, bastante composto orgânico aqui junto, está ótima para estar usando. Já ficou bem assim, sabe? Os furinhos ficam bem certinhos, para poder drenar a água. E aqui apareceu agora um solzão de arder aqui. A gente vai colocar agora carvão, porque eu estou sem argila expandida aqui. Aí eu vou estar usando carvão para fazer a drenagem. Se você for colocar alguma coisa, uma frutífera, alguma planta que você não vai tirar ela logo daquele vaso, eu aconselho a usar a argila expandida, porque o carvão com o tempo ele vai se deteriorar e não vai mais drenar o seu vaso. Então pessoal, aí ficou assim. Não coloquei muito, porque é mais para cobrir os buraquinhos, assim, para poder não tampar com a terra e nem com a manta. Ter o espaço para ele drenar, que aí vai passar pelo carvão e vai drenar. Não precisa colocar muito. Aí vai de acordo com o que vocês acham melhor. Mas eu coloco esse tanto assim e drena bem. Não tive problema nenhum com as outras caixas. Só coloquei aqui a manta. Essa daqui é a manta própria para jardinagem mesmo. É a manta de bidim. Eu coloquei ela. Agora eu vou estar colocando aquela terra aqui. Para estar plantando. Aí eu vou estar colocando um composto orgânico também que eu tenho aqui para misturar com ela. Pessoal, esse daqui, está vendo? É o provaso. Ele é um fertilizante orgânico composto. Então eu vou estar usando ele também aqui na caixa para estar misturando. Coloquei a terra. Vou estar colocando um pouco desse para completar aqui a caixa e vou estar misturando. Vai servir para deixar a terra um pouco mais fofinha. E vai também estar adubando junto a terra para a gente estar plantando alguma coisa. Olha pessoal, dá para ver a diferença dele, né? A cor dele é um pouco mais pretinha. Esse aqui. Bem pretinho. E esse daqui é a terra que eu tirei do tambor. Eu vou estar agora misturando bem. Aí eu volto para vocês como é que ficou. Pronta? Ficou pronta? Aí agora eu vou estar plantando esses pimentõezinhos aqui. São pimentão verde. Eu vou estar plantando esses pezinhos aqui nessa caixa. Eu vou colocar também um pouquinho de farinha de osso nessa caixa. Porque pimentão gosta de farinha de osso, né? Na verdade ele precisa ter farinha de osso para poder ele dar os pimentões. Eu vou colocar só um pouquinho aqui. Porque eles ainda estão pequenos. E vou estar replantando eles nessa caixa aqui. Aqui eu vou estar separando as mudinhas sem abalar muito os torrãozinhos delas. Aqui eu vou colocar os pimentões. Aqui eu vou colocar os pimentões. aqui eu vou colocar as mudas das outras. O que foi separou sem cortar muito as raízes dela. Olá pessoal, eu coloquei meia mão, não foi nem uma mão cheia, meia mão mais ou menos de farinha de onça que eu coloquei nessa caixa, porque como elas estão bem pequenininhas eu não tenho necessidade de tanto agora eu coloquei essa caixa que eu coloquei na caixa, mas o que elas estão combinando? Agora eu vou estar colocando serragem aqui para poder fazer uma cobertura morta Para o sol não acabar secando muito as mudas e elas acabarem morrendo Vamos lá 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 Vamos lá